Série B, aí sim, tivemos gols e você confere agora os gols na tela, primeiro jogo com muitos gols, o Fúria venceu Itaparenca por 4x0, foi muito bem o Fúria nessa segunda rodada, o Rodrigo fez gol, o Anderson e o Hernandes fez dois, os dois últimos foi do Hernandes, um de cabeça que você já viu, e o último gol também bonito do Hernandes, o Artilheiro, 4x0. E depois tivemos uma sequência de jogos com pênaltis, com 1x0 e pênaltis, o time do Barra Maris venceu a Aldeia com gol do Eric, de pênaltis, você está vendo aí o gol do Eric, depois o Galáticos venceu o Mar do Norte com gol do Jorge, de pênaltis também, rapaz, pênaltis para todos os jogos decididos com pênaltis, você está vendo aí o gol do Jorge, 1x0, e aí tivemos o jogo Colorado e Big Dogs, Colorado e Big Dogs, que também começou com pênaltis, 1x0 no pênalti, o Giovanni fez o gol de pênaltis, e o Giovanni estava terminando o jogo, parecia que seria o terceiro jogo 1x0 com gol de pênaltis, aí o Giovanni fez o segundo gol e o Colorado venceu por 2x0, esse foi o... E aí